E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui hoje pra fazer um anúncio pra vocês aí Acredito que muitos estejam sabendo, outros não Que hoje, no dia 9 de maio de 2013 Foi liberada a data de lançamento do ROM 2 Exatamente O jogo vai ser lançado dia 3 de setembro de 2013 Esse ano mesmo Como vocês podem ver aqui, eu vou acessar até o site oficial Pra vocês verem aqui que é verdade, já tá comprovado já É TWCenter não É... Totalware.com Aqui, vocês já vão poder ver Que, segundo essa... Essa... Essa reportagem, esse aviso aqui, ó Dá uma olhada 3 de setembro de 2013 Já tá garantido, o ROM 2 vai sair E ele já está na pré-venda da Steam Como vocês podem ver aqui Está por um preço meio salgado aí 99 reais e 99 centavos Já tá aqui na pré-venda E quem pré-comprar o jogo Vai ganhar esse pacote aqui O pacote da... De facções Que vai vir 3 facções gregas Que isso me empolgou muito Atenas, Épiros e Esparta Vai ser as 3 facções extras Pra quem pré-comprar o jogo Então é só esse aviso aí Pra deixar todo mundo por dentro Tem muita gente me perguntando Quando vai lançar E... Essa data de lançamento Dia 3 de setembro Já está na pré-venda da Steam Então até lá tem tempo Garanta o seu Assim como eu também Vou garantir o meu Vou fazer vídeos desse jogo É claro E... É isso aí pessoal Só esse aviso mesmo Que eu queria dar Bom jogo pra vocês aí Porque até... Eu acho que nós vamos esperar Ansiosamente a chegada dessa data aí Todos os que queremos jogar o ROM 2 Então... Até lá Tchau 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 Obrigado.